Exercício 2. Que volume de água em ml deve ser adicionado a 80 ml de solução ocuosa a 0,1 mols por litro de ureia para que a solução resultante seja igual a 0,8 mols por litro? Então, percebam que é um exercício de mistura de mesmo soluto e mesmo solvente. Para exercícios de mistura de mesmo soluto e mesmo solvente, utiliza-se então esta fórmula. Então, retirando os dados, para a gente poder entender como é que é para fazer este exercício. Então, olha lá, se ele está dizendo que o volume de água em ml deve ser adicionado a 80 ml, então nós vamos ter um volume final de 80 a um volume que nós queremos descobrir. 80 mais um volume que a gente quer descobrir. Então, esse nosso volume final vai ser 80 mais o volume final. Então, a gente pode nomear ele de 80 mais o volume final ou V2 que a gente utiliza aqui na fórmula, certo? De uma solução ocuosa a 0,1 mol de ureia. Para que a solução resultante seja de 0,8 mols. Então, eu quero um volume final somado a 80, vai me dar um volume final. E essa concentração desse meu volume final tem que ser de 0,8 mols por litro. Então, nós temos uma solução conhecida, que é de 80 ml a 0,1 mol por litro, certo? Então, 80 ml a 0,1 mol por litro é a nossa solução conhecida. Então, essa é a nossa parte aqui dos nossos dados. Isso aqui é a parte conhecida. E o que a gente quer descobrir é esse volume final. Mas o volume final é a adição do volume inicial mais esse final para dar uma solução a 0,8 mols por litro. Então, é só jogarmos na fórmula, né? 0,1, então, a molaridade da solução conhecida de 80 ml, né? Então, o volume de 80 ml, molaridade de 0,1 mol, vai ser igual à molaridade que eu quero descobrir no final, 0,8, vezes o volume final. O volume final é 80 mais o volume final, para a gente poder descobrir. Tem que colocar entre parênteses aqui para a gente fazer o chuveirinho, né? Então, aqui é feito o chuveirinho. Esse multiplicado por esse, multiplicado por esse também, certo? Então, esse multiplicado por esse dá 8. Aí, 0,08 vezes 80 dá 6,4. Mais, por causa desse sinal de mais aqui, 0,8 vezes V2 vai dar 0,08V2, certo? Aqui, agora, qual que é o próximo passo? Unir semelhantes, né? Então, eu passo isso aqui para o lado de lá. Então, esse 6 vai passar para o lado de lá, subtraindo. Então, vai dar 8 menos 6,4, que dá 1,6. Aqui, permanece. Agora, eu desmembro, né? O 0,08V2, a gente isola o V2, que vai ser igual, então, a 1,6 divididos por 0,08. Quem está junto sempre passa dividindo, certo? Então, vai dar um volume final de 20 ml, tá? Então, 20 ml é essa parte aqui, ó, que foi adicionado, tá? Então, é essa parte aqui que foi adicionado junto à minha solução, que é o meu V2, essa parte aqui, V2, tá? Então, que volume de água deve ser adicionado? Se perguntasse qual que é o volume final, o volume final seria de quanto? Os 20 mais os 80.